O que significa continuidade? Olha, antes de mais significa naturalmente continuidade, mas também eu diria que vivemos uns tempos em que provavelmente a melhor palavra para caracterizar os tempos que vivemos hoje em dia é a palavra mudança. E a pandemia juntou uma nova palavra a essa mudança que foi uma aceleração, portanto uma aceleração grande da mudança. Eu diria, por um lado, Santander AgroGlobal, uma parceria que vem de trás, segundo, uma parceria para continuar, no sentido em que a mudança e a inovação que a AgroGlobal traz sempre em termos de mais conhecimento, de abrir a cabeça, de pensar fora da caixa, é algo que o Santander quer estar ao lado, quer acompanhar, para também poder estar mais próximo, e eu diria, de todos os stakeholders que estão à volta do que é que é o negócio e o setor agroalimentar. É um setor, eu diria, a feira agro-global, e dou aqui os meus parabéns também hoje ao Quimpe de Torres, pela resiliência e persistência de querer continuar também com este evento marcante, agora mais digital e menos presencial, infelizmente, mas realmente o querer manter mostra também a resiliência que este setor apresentou também durante esta pandemia. E há uma aposta grande, eu acho que é muito importante para um parceiro, para um banco como o Santander, perceber realmente quais é que são os setores cíclicos, como a maré que vem e que vão, e perceber também onde é que são aqui tendências de longo prazo. E eu, claramente, este setor agroalimentar é um setor que é uma grande aposta do Banco Santander, que quer ser parceiro não só da AgroGlobal, como também, como eu referi, de todos os stakeholders que estão envolvidos neste setor. Obrigado.